Bom, agora um momento especial aqui, porque ocultou muito a memória do esporte e eu também, o nosso Claudio Zaidan, mas o professor mesmo chama-se Celso Unzelte. Esse cara, realmente, realmente. Então, Zaidan e o Zelti fazendo uma dupla, Pelé-Coutinho, Coutinho e Pelé. Ô, Celso, tudo bem, rapaz? Boa tarde! Tudo bem, Milton. Boa tarde a você, ao mestre Zaidan. É um prazer estar falando com vocês nesse microfone que marca tanto a vida da gente, né? Rádio Bandeirantes. Muito legal. Tá vendo, Zaidan? Olha, o homem chamando você de mestre. Então, a coisa é um mestre chamando o outro de mestre, hein? Essa é a generosidade do amigo Zelti. A última vez que nos vimos foi lá no Cartão Verde, que agora mudou de dia, né? É, exato, Zaidan. Tudo bem, Celso? Que dia que vai ser? Tudo bem. Agora é segunda e tem um pedaço na quarta, não é isso? Isso. Na segunda-feira é o cartão convencional, aquele cartão tradicional, programa, né? Desde 1993, ali, o Vitor Biner, o Vladir, o nosso Rivelino. Ah, de Rio. Eu, infelizmente, não posso mais fazer de segunda, Zaidan, por causa das aulas que eu dou, né? Dou aula de segunda-feira, mas eu estou quarta-feira com o Vladir numa versão pocket, de meia hora ali, em cima da rodada da quarta-feira, Milton e Zaidan. E você que gosta das histórias, das grandes histórias do futebol, o Celso Muzelti, inclusive lá no cartão, ele coloca histórias extraordinárias, sensacionais. O que o senhor faz aqui? Ele é um pesquisador, mas já que você falou no Rivelino, uma perguntinha... É, o Rivelino também não foi tudo isso. Não, não. Pelé também é turma e Zaidan. É, 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 invenção da mídia. Invenção da mídia. Mas, tecnicamente, foi o melhor jogador que você viu com a camisa do Corinthians, Celso? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Zaidan. Aliás, eu, infelizmente, não cheguei a vê-lo com a camisa do Corinthians, porque eu peguei a coisa já com ele no Fluminense, né? Ah, tá. Mas a gente pesquisa bastante e sabe que o Rivelino é o jogador mais conhecido. Se você pegar enciclopédias estrangeiras ligadas ao nome do Corinthians, claro, vai ter também o Sócrates, a seleção de 82 foi marcante, a participação política do Sócrates também ajudou muito, mas, tecnicamente, o Corinthians nunca teve um jogador como o Roberto Rivelino. Eu acho que tanto você quanto o Milton vão de concordar com isso, né? Eu concordo inteiramente, né, meu? Ah, sabe quem tá na linha aqui? José Laforesta Alisson. Oh, o grande Laforesta. Fala pra ele que nós estamos no ar agora, mas que ele mora no nosso coração, meu e do Zaidan. Ô, Celso, Zelti, o negócio é o seguinte, ó, você que é um grande historiador, a gente brinca muito aqui certas coisas, mas agora eu tô falando muito sério. Você é um cara... Eu também sou um historiador bom, mas você é muito melhor, você tem mais tempo, você é um cara dedicado, você é um PVC, é um Mauro Betch, aquela mala, aquela outra mala chamada Cláudio Zaidan, esses caras determinados. Esse aqui fica estudando, ele fica o dia inteiro. Outro dia ele tava lendo lá a composição da Câmara Municipal de Cabu. Mas eu quero saber de você o seguinte, quem que inventou lei do ex? E porque eu inventei muita coisa aí, apita amigo, não sei o quê, mas eu queria saber quem que inventou a lei do ex, que é um negócio que pegou, e se o Armando Nogueira que bolou o nome Cartão Verde. É, o Armando é ali do primeiro Cartão Verde, é uma... a administração ali era do Roberto Muilaer, com quem eu trabalhei também na Editora Abril, depois na Editora RMC. E o Muilaer era o chefão lá da fundação na época, né, ele bateu o martelo ali em cima do nome Cartão Verde, um nome muito bacana. A lei do ex, Milton, você sabe, é uma coisa mais recente, né, pelo menos ela pegou recentemente. Dos nossos colegas, pelo menos com quem eu convivi mais e acompanhei mais esporte, eu lembro do Dumont Santo batendo muito nessa tecla da lei do ex lá na ISTN. Mas, assim, as coisas são difíceis de pegar o rastro, né, um fala daqui, outro fala dali, e a coisa acaba, acaba pegando. Mas a lei do ex é bem mais recente mesmo. É, igual a história do pênalti, o neto falava pente no terceiro tempo da band, e eu peguei e falei, eu comecei a falar o seguinte, quando um pênalti é mais ou menos, aí eu falo, isso aí não foi, isso aí foi um pente, não foi pênalti, não. Aí isso pegou, aí o rapaz lá que parece o, eu não consigo, Marcelo Barreto, gente boa lá do, ele parece o Renato Aragão, aí ele mudou o meu pra, isso foi um pênalti pequenininho, né, não foi um pênalti, aí ele mudou pra, isso foi muito pênalti, isso foi pouco pênalti, entendeu? Mas, Celso Unzelte, o nosso tesonildo, que é mais dedicado e vai ser melhor do que o senhor, ele pautou essa entrevista com você, porque você tem um lançamento, aí você tem uma novidade em matéria de história do futebol, é isso? É, é uma novidade que já estava aí na área, né, Milton? Você sabe, eu fiz o almanac do Corinthians, com todos os jogos do Corinthians, era um livro em dois mil... Aliás, o meu que o filho levou, usa muito o teu trabalho dos clubes. Usa muito, eu agradeço publicamente, a decência que você tem de dar sempre o crédito, quando eu dou um zelte no Google, metade dos um zelte lá que aparece, são no seu site, eu acho que é uma coisa, claro, alguém há de dizer, não tem nada que agradecer, tem que agradecer sim, né? Até porque roubo as minhas fotos e não dão crédito, entendeu? E a gente aprende com os números, porque tem jogador que teve uma partida, tá lá no Celso Unzelte, o implacável, é uma coisa impressionante. E o meu site, eu fiquei feliz agora, porque nós ficamos quatro dias fora do ar, e porque migramos do BOL para o UOL, então tem uma parafernália técnica para ser enfrentada. E o pessoal do UOL, que simplesmente são os pelés aí da internet, mas levaram um susto, eles não sabiam que o Portal Terceiro Tempo tinha tanto conteúdo. Então valeu a pena, agora está no ar normal, eles não sabiam que era tão grande, porque tem muito conteúdo e muito um zelte lá também, viu? O volume é enorme e justamente você faz sempre as citações dos almanacos do Palmeiras e do Corinthians. O do Palmeiras eu fiz com o meu amigo Mário Sérgio Venditti, em 2004, o do Corinthians tinha saído em 4 e 5, mas seleções impressas, né, meu? Por mais que você seja amigo do dono da gráfica, como tem jogo de quarta e domingo, isso está sempre desatualizado. Então eu resolvi fazer um aplicativo, o aplicativo almanac do Timão, é uma ideia que a gente pretende replicar para todos os grandes clubes brasileiros, eu acho que o clube de futebol é a origem de tudo. Se você fizer o histórico dos clubes, você faz o histórico dos campeonatos, dos jogadores, dos juízes, dos estádios, você faz de tudo. Então o almanac do Timão, ele já existia desde 2014, né, no formato de aplicativo. Mas infelizmente a coisa não estava se pagando. A gente nunca conseguiu alavancar, monetizar, como dizem as reuniões, né, por outros meios. E hoje a novidade é que o aplicativo então passa a ser pago, as pessoas estão pagando R$ 5,00 para quem quer fazer assinatura mensal, R$ 35,00 para quem quiser fazer anual. E é muito legal porque a gente primeiro pode atualizar as coisas online, durante o clássico de hoje eu já vou estar atualizando. e segundo que essa coisa não se perde, fica, né, direto ali no ar, você pode corrigir, a história você corrige para trás também. Eu estou voltando e meio recebendo e-mail de gente aqui que fala, ah, meu avô jogou no palestra no Corinthians, o senhor não tem a data de morte, a data de morte é tal, eu vou lá e coloco online, já está atualizado no celular. Comigo é assim também, primo, tio, bisneto, tataraneto, pô, meu avô não está, meu bisavô não está. Outro dia, o Marcos da Costa, grande homem da UAB, foi presidente da UAB aí, 200 anos, grande advogado brasileiro, ligou dizendo que o bisavô dele foi árbitro da Federação Paulista nos tempos de branco e preto, lá atrás, né, colocamos lá no que se levou o avô dele. Está vendo? Só, se fosse numa versão impressa, a gente não tinha como corrigir até uma outra edição. No seu caso, do site e no meu, do aplicativo, é só correr lá, atualizar e daqui a pouco está no celular de todo mundo. Eu acho fantástico isso, viu, Milton? Eu dou aulas de jornalismo e sempre falo para os meus alunos que eles não dão devido valor a isso, porque eles chegaram, a vida já era assim, né? Agora, para a gente, isso é fantástico, o Zaidan também sabe disso, coisas que a gente imprimia e não podia mais correr atrás, hoje a vida está, isso é fascinante, eu adoro, adoro todo o meio digital, porque facilita mesmo a vida e o próprio Albaná, que agora, espero que um dia a gente faça dos outros grandes clubes brasileiros, teremos muita facilidade nesse tipo de consulta. Ô Celso, no futebol tem muita discussão até sobre estatística, por exemplo, Brasil e Argentina, há um desencontro nos números da AFA com os da CBF, número de vitórias, esse tipo de coisa. Como é que está, no caso do Derby, quem tem mais vitórias, quem tem mais gols, como é que está essa contabilidade? Então, Zaidan, é uma conversa bastante pertinente para hoje, né? Porque, pelas minhas contas, Corinthians e Palmeiras estão empatados com 127 vitórias cada um, e aconteceram 106 empates. Em 360 jogos, hoje será, nas minhas contas, o Derby 361. Se o Corinthians passar à frente, será algo histórico, porque a última vez que o Corinthians esteve na frente do Palmeiras foi em 1966, quando o Palmeiras foi campeão, o Corinthians ganha na última rodada com um gol do Flávio, e naquela oportunidade foi a última vez que o Corinthians teve o gostinho de falar que esteve na frente do Palmeiras com 62 vitórias contra 61. Dali pra frente, nunca mais. Eu faço questão de deixar claro que essas são as minhas contas. A Sociedade Esportiva Palmeiras resolve contar os jogos de torneio início. São mais 10 partidas. 9 partidas, na verdade. Uma outra, também uma partida de curta duração por um torneio, o torneio Festival do São Paulo Futebol Clube, em 1938. Eu respeito, eu mesmo contei o torneio início nas versões impressas do Almanac e do Timão e na versão impressa do Almanac e do Palmeiras, mas a minha intenção ali não era estatística. Eu estava fazendo um livro e queria passar o máximo de conhecimento possível para as pessoas. Acho que a gente tem um problema quando conta o torneio início, porque não é só no Derby. O Palmeiras, o São Paulo não conta o torneio início em seus jogos, o Santos não conta. Então, as estatísticas do Palmeiras não baterão com as estatísticas de ninguém. Mas eu respeito, eu tenho um respeito muito grande. Estive na Bandeirantes com você, com o meu grande amigo Fernando Galupo, quase um irmão que eu tenho. E respeito a posição da Sociedade Esportiva Palmeiras. E acho até importante que a gente mostre de onde é que está o nó, né? Quem quiser que conte, quem não quiser que não conte. Eu só não aceito ofensa em rede social. São coisas muito agressivas, né? Twitter, Facebook, ficam aí enxuriçando a paciência da gente, querendo me jogar contra o Fernando Galupo, que como eu falei é um grande irmão, e ele contra mim e vice-versa. E felizmente a nossa amizade está acima de todas essas coisas. Mas é essa a situação. Então, quem quiser contar o torneio início está à vontade para isso. Nós vivemos ainda numa democracia. Quem não quiser, não conte. E a gente segue a vida. O Celso, o pessoal hoje gosta muito de falar assim, não... Quando o cara começa a xingar na internet, tentamos se aplicar a lei Mauro César Pereira. É, o bloco. E aí eu estou aprendendo com ele. É. Ah, tem muito mala, viu? Tá louco. Tem, mas o... O Celso, antigamente... O pessoal costuma dizer, não, porque antigamente o jogador era fiel, ficava a vida inteira no clube. O que, obviamente, é uma idealização do passado, né? Basta lembrar, por exemplo, que lá atrás o Leônidas jogou em três do Rio de Janeiro. Flamengo, Vasco e Botafogo. Não, mas a maior parte deles, um time só. O Domingos jogou... Não, mas acontece assim. Você vê o Neto, por exemplo. Pepe, Zito. Sim. Castilho, Newton Santos. Ah, mas você vê. Você tem o Pagão, que mudou de time. O Mauro... O Pagão saiu por causa do golzinho. O Mauro, Gilmar. Mas uma mudancinha. É, mas aí que tá. O que eu quero dizer é o seguinte. Apesar da rivalidade, do derby, você monta uma seleção formidável de gente que jogou em Corinthians e Palmeiras. E começando, inclusive, com o Eberson Leão, né, Celso? É. E aí você vai, né? Tem Leão, Luiz Pereira. Luiz Pereira. Gamarra. Agora, esses dois casos mais importantes no Palmeiras que no Corinthians, o próprio Neto. Isso. Mas aí, desculpa. Desculpa interromper, Celso. Eu sou o seguinte. Fala. A maioria dos exemplos, um foi pro Corinthians, o outro foi pro Palmeiras, mas já com 20% das forças que tinha. O único, realmente, que jogou nada num e tudo no outro foi o Neto. Não, mas, por exemplo, um jogador que, quando mudou, depois ele acabou jogando mais, foi o Rivaldo. Ah, sim. Foi. Aí, outro exemplo, o Rivaldo e Neto. Ah, não, peraí. Pô. Peraí, peraí. O Rivaldo... Jogou mais no Palmeiras, né? Ah, jogou mais no Palmeiras. O Rivaldo jogou mais no Palmeiras. O Rivaldo jogou mais no Palmeiras. Faz um injustiça. O Rivaldo do Corinthians não tinha esse reconhecimento, né, ainda. Eu acho, assim, que o que jogou mais pros dois lados foi o Luizão. Acho que o Luizão entregou bem nos dois lados, não? É, o Rincô também, né? O Rincô no Corinthians foi o outro que ele jogou, né? O Rincô no Palmeiras era a meia. O Rincô no Palmeiras era a meia. O seu almanac aí é bom demais, não sei o quê, mas você tem que botar quantos jogos que o Milton Neves fez por esse ou aquele time, porque hoje eu consegui me entrevistar na página Terceiro Tempo do Agora São Paulo. Eu me entrevistei hoje, o Milton Neves Palaya, entendeu? E eu preciso estar no almanac teu aí, pô. Não serve qual o cara que mais falou a palavra Pelé no mundo? Ah, pode ser, pode ser. Vamos pensar nessa estatística. A estatística é complicada. O cara que mais falou a palavra Pelé no mundo fui eu. Eu quero que alguém prove o contrário. O problema é que eu vou ter que atualizar toda hora. Porque você fala do Pelé toda hora, tem que mudar o número ali. Não, ainda vai falar o dobro do que já falou. Ainda bem que não é impresso, hein, Zaidan? Só uma pessoa gosta do Pelé Maikil, Dona Celeste. Celso, agora a pergunta mais fácil de todas. Tá 127, como é que tá o... 127, ó, 127, Zaidan. Com quantos empates? 106 empates. 106? Isso. E alguém vai fazer 128 hoje? Quem? Não, eu espero que seja o Corinthians. Eu nunca nego que sou corintiano, né? Não, eu não acredito. Eu não achava, eu não tinha desconfiado que você era corintiano, viu, Celso? Agora, você tem... Essa estatística 127 a 127, não conta os jogos roubados pelo Corinthians? Não vale isso? Isso. Não, não, não. Essa, essa... Aí ia dar 199 a 76. Eu trabalho com objetividade aqui. Claro. Aliás, no caso de Corinthians e Palmeiras, você sabe que talvez sem nenhum, sem nenhum clubismo, mas o jogo mais polêmico talvez seja aquele do José Aparecido de Oliveira. Eu, por exemplo, não compactuo com essa ideia. Eu acho que o Palmeiras tinha um time muito superior ao do Corinthians. E acho que naquele dia, quando o José Aparecido, por exemplo, expulsa o Henrique, ele já tinha feito de conta que o Henrique não tinha feito uma falta para cartão, o Henrique faz a segunda, toma o amarelo e só é expulso na terceira. Eu não compactuo com essa ideia, mas a voz do povo sempre faz essa relação com a família. Mas ali havia um ódio incumbado pelo poder econômico, o poderio financeiro do Palmeiras Parmalat e tal. É verdade. E olha, sem hipocrisia, que é uma coisa nojenta, asquerosa, também porque tratava-se de um árbitro negro, entendeu? Ele foi muito perseguido, esse senhor. Eu tenho informações de gente, de pessoas que trabalharam com ele no Banespa. O José Aparecido de Oliveira sempre foi um cara absolutamente correto. E está aí pobre, entendeu? Então, gente, teve muito isso também, ódio a Palmeiras, Parmalat, que era muito dinheiro, como agora a Palmeiras e Crefisa, está desequilibrando a coisa, até que eu estou com uma tese polêmica aqui de fair play financeiro para o Flamengo e também para o time do glorioso Palmeiras. Mas, meu caro Celso Unzelte, eu esqueci quando eu comparei você com esses estudiosos, eu cometi um grande erro, até uma ingratidão minha. Rogério Miqueletti, o filé de berboleta que está na Fox no Rio de Janeiro. Esse aí é o criador, porque o meu site, ele entrou no ar primeiro do que o UOL, entendeu? Quer dizer, se não comparamos a mim com Nova Iorque, mas eu entrei primeiro. E quem bolou, que enfim levou, foi Rogério Miqueletti, um dos melhores jornalistas que temos no Brasil e o irmão dele, o Marcos Miqueletti, que está há 10 anos comigo lá no meu portal na Vida da Paulista, é o Pelé em matéria de esporte amador. E você, rapaz, você é absolutamente completo, apesar que você tem um dos piores defeitos que o ser humano possa ter. O senhor é corinthiano. Tá certo, Vitor, agradeço. E você tem razão, Miqueletti, eu conheci o Miqueletti quando eu trabalhava no NetGoal da Trafic, o site até tinha, pelo nosso site NetGoal, iam as perguntas para os seus programas, né, para o Supertécnico, para o Gol, o grande momento, e conheci o Miqueletti ali e você tem razão, quase não tinha internet e já tínhamos o seu site, já tínhamos o Pelé Net, aqueles primeiros, né, eu tinha trocado a Editora Abril pelo site da Trafic, quando conheci o Miqueletti, e depois o irmão dele, o Marcos, que além de tudo, sabe tudo de automobilismo também, né. E de Corinthians também, sabe tudo de Corinthians. É, exatamente. Aliás, eu não gosto desses Corinthians, apesar que se não cesse o Corinthians na minha vida, eu não sei o que teria acontecido, viu. Porque você precisa fazer uma matéria agora também, lá na SPN, faz uma matéria com o Neto e o Denilson, porque um está ensinando português para o outro, entendeu. E está realmente uma coisa maravilhosa. Os dois estão em grande fase e estão mesmo, viu. Cada um com a bola mais cheia. Renovaram o contrato do Neto aqui na Band, da Larissa Hertal e até o meu, até 2023. Um grande abraço para você, rapaz. Você é um dos maiores jornalistas deste país, apesar que o Claudio Zaidan sempre te perseguiu. Cláudio Zaidan não persegue ninguém, Cláudio Zaidan é uma das pessoas mais bacanas do mundo. Sigo ali o Twitter, viu Zaidan, muito obrigado. Eu que agradeço. Você coloca no seu Twitter, é muito bacana. Um grande abraço, Milton, para vocês, foi um prazer. O Zaidan é igualzinho o Rui Castro escrevendo. O Rui Castro, ele é nota 10 em qualquer assunto. Qualquer assunto. Ele acompanhou tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Tudo, em qualquer segmento, em qualquer setor. E o Zaidan simplesmente sabe tudo. Teve uma eleição do melhor jornalista do mundo, outro dia, o Sheng Peng Teng Li, estava em segundo lugar. Passou o Zaidan, mas na semana passada o Zaidan recuperou a liderança. O chinês da Rádio Clube de Pequim não é fraco, não. Mas o Zaidan é melhor. Só que ele precisa, Zelti, ir para a televisão. É que ele não aceita pôr gravata, pôr terno e não aceita maquiagem. Isso não é coisa de homem, não. Passar rugem na minha cara. Isso eu não aceito, não. Isso não é coisa de homem. Ah, vai tomar banho na soda, Zaidan? Você não tem direito de sonegar esta sapiência absurda que essa tua careca carrega. Não, lá no cartão, por exemplo, não tem necessidade disso. Não, passar o maquiagem, não sei assim. Nada, nada, nada. Só café. A única coisa antes foi um cafezinho. Não, não, assim só fica no cheio. Essas crateras aí vão desaparecer. Sua testemunha, ele entrou no ar como chegou e foi um dos nossos melhores programas. Pena que o Rio, naquele dia, estava no departamento médico. O Rio fez muita falta. É verdade, mas voltou, viu, Zaidan? Voltou e voltou com tudo. Pô, o Rio é... Ô, Celso, eu tenho, eu estou agora no, como é que chama aí, no YouTube. Eu tenho lá o canal oficial do Milton Neves. Então, eu consegui recuperar bastante coisa aí dos canais em que eu trabalhei, mas principalmente Band, Record Band. Mas eu tenho três cartões verdes, dos quais eu consegui uma imagem. Então, eu vou ver se consigo das outras. Eu fui três ou quatro vezes lá. Você está onde agora? Eu estou no... Eu estou no Bandeirantes. Não, fala, rapaz. É no YouTube. Por que que você é YouTube? Ué, é o nome. Fala direito, senhor. É o nome. Que YouTube. É, você entra no YouTube e põe lá, canal oficial do Milton Neves. Tem coisas memoráveis na minha carreira, inclusive dos tempos que eu era bonito. Acabou que pegava, pegava strume no curral, agora era de YouTube. Pegava strume de cavalo. E o YouTube, o que é, rapaz? Strume de cavalo. Agora ele é youtuber, Zaidan. E o YouTube? É, te contar, é o fim da picada. Ô, ô, Celso Suzeto, você já notou, né, nós dois aqui. A gente ganha pouco, mas a gente se diverte com vocês também. Tô sempre ligado em vocês, principalmente quando tô no carro. Isso, mas para de torcer pro Corinthians, muda um pouco pro Palmeiras. Agora, ó, veja se vocês se lembram de outro mais emblemático aí. No caso do Palmeiras, o jogo de 74, né, gol do Ronaldo. Gol irregular, teve falta no Rivelin, no Luiz Pereira. No Luiz Pereira no Rivelin. No lance que precedeu o gol do Ronaldo. Isso, falta do Luiz Pereira no Rivelin. Falta absurda, tanto é que o Luiz Pereira passa a mão na cabeça do Rivelin. E fala, pô, desculpa, mas o juiz não deu do cídio. Foi. A Demir da Guia reconheceu isso no ar, no cartão verde. Foi falta. Foi falta o de 74, o de 93, é óbvio. E aquele da Libertadores que o Marcos pega o pênalti do Marcelinho. Até porque era o Marcelinho, né. Agora, o maior jogo do Corinthians pra mim é quando ele perde. Não, agora o Corinthians... Mas hoje nós vamos ganhar do Palmeiras. O Corinthians, aquele que... Eu quero a liderança maior, pessoal. O jogo que entrou pro imaginário... Hoje eu tenho interesse direto, hein, Milton? O jogo... O que é, Sérgio? Hoje eu tenho interesse direto no resultado. É, o Santos ganhou. O Milton tem interesse hoje. Mas, ó, o jogo que entrou pro imaginário aí, como o jogo do Adãozinho, não é? Aquele jogo é... 71. De antologia. Foi em abril de 71. É, aquele que o Brandão coloca o Márcio pra marcar o Sócrates. Não foi isso? Na verdade, é o Minelli, né, Raidão? Hã? O Minelli colocou. O Minelli. Márcio Alcântara do Paraná. Pra marcar o Sócrates, ele faz... E ele, numa jogada, ele sai da marcação e decide o jogo, né? E o jogo... 83, né? É. Esse jogo aí de 71, de abril de 71. Um frio de rachar, 6, 7 graus em São Paulo. Foi hoje. O Corinthians tinha um time improvisado. O Sadique morreu outro dia em Porto Alegre. Lateral esquerdo, até da seleção em 68. Ele jogou de beco central. De cara, César e César, 2x0. Isso. Entendeu? Aí, no intervalo, o falecido técnico Sarno, Francisco Sarno, ele tira o Lindóia, põe Natal, tira o Samarone e bota o Adãozinho. E, de cara, o Mirandinha diminui pra 2x1. Aí, 2x2, gol do Adãozinho. Aí, o Rubens Minelli tirou o Hector Silva e colocou o Leivinha. Não sei por que raio que o Parta, que o nosso, ele tava na reserva. Apesar que o Hector Silva era bom também. Morreu em Montevideo. Aí, ele de pé esquerdo faz 3x2. Em seguida, brigou com o Rivelino. Sempre foram grandes amigos. Os dois foram expulsos. Aí, em seguida, o Tchão faz uma jogada de Beckenbauer. Ele entrou na área, driblando todo mundo. Acho que foi o único gol que o Tchão fez. Então, 3x3. Aí, no fim do jogo, o Mirandinha. Sebastião Miranda Filho, o primeiro dos Mirandinhas. 4x3. Aquele jogo foi memorável. Memorável, memorável. Sensacional. E vamos lembrar do Palmeiras naquele dia? Rapaz, isso eu não vou matar tudo, não, viu? Leão. Leão. Eurico. Luiz Pereira. Alfredo Zeca. Dudu. Dudu e Ademir. Ah, então, praticamente foi... Edu. Edu. Edu e Hector Silva, depois Leivinha. César e Ney. É, o César, inclusive. Lembrar do Corinthians era mais difícil. Na defesa, Hamilton, jogou o Dé. Ah, o Dé, lateral esquerdo da Bruguesa Santista. O Dé morreu. Era Leão. Aliás, jogou também o Baldoque. Aquele dia era Leão, Eurico, Baldoque, Luiz Pereira e Dé. O Dé era da Bruguesa Santista, jogou no Santos, jogou no São Paulo e jogou no Palmeiras. Só jogou no Corinthians. Aí era Dudu e Ademir. Fedato, Hector Silva, entrou Leivinha, César e Pio. Pio. Pé de Carobinelli. Grande Pio. Meu amigo Pio, viu, o Osmar Alberto Volpi, me deu uma placa que tá na entrada do meu escritório da Avenida Paulista e está no meu coração. Ele é um professor universitário aposentado. Ele escreveu, enquanto Milton Neves viver, nós, ex-jogadores, não morreremos. Isso foi a maior homenagem do mundo que eu recebi. Ganhei quanto é prêmio que você pode imaginar. Ele pode ter microfone, mas ex-prêmio foi o maior. O Zelti, um grande abraço pra você e é nóis. Vai, Corinthians! Pelo menos hoje, né, Milton? Um abraço pra você também. Um abraço pro Zaidan. Um abraço. Estarei acompanhando a transmissão porque vou entrar na ESPN hoje às seis da tarde. Em cima da hora do jogo, mas vou ficar ali no ar e acompanhando a partida com vocês nas brechinhas que a gente tiver. E hoje na Band, hoje na Band, eu faço o terceiro tempo das seis às sete e depois das nove às dez, depois do jogo em que o Corinthians, meu amado, ganhará do Palmeiras. Péssimo horário. É, então, mas portanto demos uma ajeitada no horário aí. Um abraço pra você, Celso. Outro pra você, Milton Zaidan. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. Um abraço pro Zaidan.